Embaixo de chuva que o Parnaíba Esporte Clube enfrentou ontem o River no estádio Pedro Alelaff em partida válida pelas semifinais do Campeonato Piauiense. O time azulino perdeu por 1 a 0. O Parnaíba recebeu o River na noite desta quarta-feira no estádio municipal Pedro Alelaff em Parnaíba. A disputa valeu pela primeira partida das semifinais do Campeonato Piauiense de 2019. O jogo foi disputado debaixo de muita chuva, o que acabou deixando o gramado bastante encharcado. Mesmo assim, a torcida compareceu para apoiar a equipe azulina. No primeiro tempo, o Parnaíba teve mais volume de jogo com várias chances claras de gol. O River, com a melhor defesa da competição, sofreu apenas 3 gols em 10 jogos. Com isso, se segurava bem. Já na frente, era muito perigoso nos contra-ataques, conseguindo chegar ao gol do Tubarão, mas sempre parando no goleiro. Segundo tempo, teve um começo equilibrado, mas aos poucos, o River foi tomando conta do jogo. Aos 27 minutos, Eduardo dominou com o peito, após receber um passe de bisbarco e bateu no canto sem chance de defesa para o goleiro Ian. 1 a 0 para o time da capital. E assim terminou a primeira partida da semifinal. O segundo jogo será às 16 horas do próximo sábado, no estádio Alberto Silva em Teresina. Com a vitória fora de casa, o Galo poderá perder por até um gol de diferença e ainda assim conseguir a classificação.